Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, aqui é o Mago Fraterpaulo, trazendo mais um vídeo para você, meu colega, meu colega, meu amigo, minha amiga, sobre os espíritos goéticos. Temos aqui, Bune, vou contar alguns casos aqui, algumas descrições sobre esse espírito goético, Bune, então Bune, ele é um duque, e a carta que entra em frequência com Bune é um nove de paus, planeta Vênus, duque, ele aqui é de duque, metal cobre, o vigésimo sexto espírito é Bune, também conhecido como Bime, ou Bin, ele é um forte, grande e poderoso duque, aparece na forma de um dragão com três cabeças, uma de cão, outro de grifo, seria um pássaro, né, e uma cabeça de homem, né, então são essas três cabeças, né, nas minhas evocações, na fumaça do incenso, eu pude fazer fotos, né, na qual eu enxerguei esse padrão de uma cabeça de cachorro, né, de cão, uma de ave, e uma de homem, né. Ele fala com a voz alta e graciosa, ele muda os lugares de enterro dos mortos, e faz os espíritos sob seu comando, se reunirem sob os sepulcros, então, Bune também trabalha com energia de necromancia, então é comum vocês fazerem ritual, rituais com Bune para a parte financeira, Bune também acaba ativando essas partes, né, de necromancia, contato, plano astral, você ter contato com parentes que já faleceram, então Bune acaba ativando essa parte de necromancia do mago, ele concede riquezas, ele torna o magista sábio eloquente, ele dá respostas verdadeiras conforme as demandas, ele governa 30 legiões de espírito, então ele trabalha com a parte financeira, ele faz aberturas financeiras, né, e também deixa o sábio com mais conhecimento, mais eloquente, então quando você trabalha também com as energias de Bune, você acaba tendo vontade de estudar, vontade de buscar mais conhecimento, leitura, livros, tá, deixa o magista mais sábio, traz energia financeira, aberturas de ganho financeiro, traz energia para trabalhar com aspecto de necromancia, esse é um espírito goético, né, é o Daimon Bune, Bime Bin, são seus outros nomes, é um Daimon maravilhoso que ajuda nesses aspectos financeiros, eu tive muitos bons resultados com Bune, né, então fica esse vídeo aí, sobre o maravilhoso Bune, pra mim, em projeções astrais, né, em sutileza energética, manifestação de sentir a energia do Daimon, uma energia bem sutil, em projeções astrais, ele apareceu pra mim, em forma feminina, de uma bela mulher egípcia, né, cabelo chanel, pele branca, cabelos negros, lisos, chanel, com coroas, com vestimentas egípcias, uma linda mulher egípcia, Bune apareceu pra mim, em sonhos, né, em projeções astrais, e em rituais de evocação, na fumaça, na qual fotografei, sim, pôde notar as três cabeças de cachorro, de ave e de homem, tá ok? Um abraço, tudo de bom, do Mago Fátria Paulo. Um abraço, tudo de bom, do Mago Fátria Paulo.